O casal Olivo Durli e Gilda Maria Durli está unido há 69 anos. Por isso, nesse dia dos namorados, fomos conhecer a história desse amor, começando pelo início do namoro, que era bem diferente dos dias de hoje. Muito diferente. Tinha que ficar longe de um e outro, assim, sabe? Não era assim, que nem agora. Nós tínhamos o pai, que ficava na cozinha. E o pai, né, pai? Quando começava a sucir, era para sair. É, o pai, sim. Práxima 9 horas. Não era fácil, não. E se nós íamos a ir para um baile, ele estava junto. O irmão e o sogro, né, sempre vinha junto. Você passava o domingo caminhando em volta ali no fundo. Se contava a história do dia, da semana, sempre vinha alguma coisa. Só que quando eu estava na hora, isso aí, tinha que vir, né? Isso aí. O mais que foi é que nós conhecemos na fábrica de Betrame. Não sei se você... De linho. De linho, lá. Mas não, não se falava nem ideia de enamor ou nada. Mas tinha as minhas primas lá que trabalhava. Depois do ano que eu saí de lá, que eu entrei na firma Bosco, essa aí começou a me passar a conversa lá com as primas, lá em cima, da Simeone. E fui indo. Depois eu organizei um baile aqui no Retiro, lá no meu tio, onde tinha a bolsa, lá. E aí eu convidei elas, porque a gente tinha poucas gurias, né? Aí eu te deixei lá no baile antes e era irmã dela. E fui indo. Depois ela me mandou dizer lá para as primas, como é que eu estava de enamorado com as outras gurias. Aí foi indo. Ela disse, eu quero falar contigo, que foi... Ela ia na missa das dez. Aí eu fui também me esperar ela ali no fundo. Eu não tinha o bar, onde é que é o chumbo ali. E fui pegar ela aqui no fundo. Até tem umas fotografias ali de... Que tinha um fotógrafo lá, né? E quando eu fui junto, ele bateu a foto. Aí eu sei, conversamos, tal, tal. Fui indo. Fui para o exército, voltei. Encontrei-me de novo. Ah, não, mas é, no exército, pai, tu... Sempre eu me escrevia a cartinha. Sim, mas não... Não é que nem agora. Mas não era um amor de... De namoro firme, né? Bem dizer. Porque no exército, não se sabe o que você vai votar. E não é fácil. E o filho, como se morreu... Veio morar lá perto... Pum, falar com o velho... E foi, casamos. Até hoje... Ah, né? Sempre se demos bem. Sim. Criamos filhos, sete... Além dos filhos, essa união resultou em treze netos, seis bisnetos, sendo que tem mais um a caminho e um tataraneto. Sempre unida. É. Na maioria. Não, não é tão unida. Agora faz dois anos por acaso, essa porcaria aí que ele aí, eu disse. Se não, era todos domingos. Ou aqui, ou no Edmar. A família se reunia, não é, mais? Reunia mais. Mas agora, com essa doença ali, né? Ah, um que o outro, sempre se vai em casa deles, eles adoram a nós, eles vêm todas, toda semana, eles estão aqui. Um, outro, sempre vêm. Mas daqui um pouco vai chegar a Lourdes. A Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes. Depois, amanhã, talvez, vem o Edmar. É, assim vai indo. Eles não deixam de vir visitar nós, sempre eles vêm. E todos eles estão bem colocados. Graças a Deus. Neto, bisneto e tudo. Mas sempre com a ordem, fica dentro da linha, né? Se não... Quase sete décadas de união. Olivo e Gilda têm diversos conselhos para quem deseja um casamento duradouro. A primeira coisa é continuar a religião, unidos, de num, brigar, né? No final, discutir. Se discute, pouca coisa que seja pouca coisa. Se discute, depois se resolve, né? Não é de se separar, cada um vai no lugar. Assim, o casamento tem as rosas, que tem as rosas e o espírito. Não é sempre, assim, como posso dizer, não é sempre amor, né? Sempre tem alguma coisa. Mas nós entendemos e vamos indo, sim. Ah, sempre tem a união, né? Dos dois, né? Alguma coisa que precisava... É, porque não é o mar de rosa, que nem eu disse, né? Sempre tem o espírito também, né? Ah, sim. Alguma coisa sempre. Nós sempre resolvemos a nossa situação, né? Sem briga, sem nada, né? Ah, a gente se ama, assim, né? Entre o casal. Às vezes, sabe, não é? Sempre felicidade. Tem alguma coisinha também que atrapalha. Graças a Deus. Estou aqui. Abençoado por Deus também. Porque nós nunca deixemos de rezar o terço. Sempre. Todos os dias, todos os dias. Eu rezo bastante para os meus netos, todos, bisnetos. O amor pode ser visto nesses pequenos detalhes. Na fé, na união e no respeito. Que acompanham Olivo e Gilda desde a juventude.